E olha, a Polícia Rodoviária divulgou o balanço da operação que marcou o feriado prolongado, o feriado da Padroeira do Brasil. E tem número surpreendente, viu? Rubens Nakato ao vivo tem as informações pra gente, tá na base da Polícia Rodoviária na rodovia Raposo Tavares. Quais autuações aí tiveram mais aumento, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. E infelizmente um aumento nas autuações este ano com relação ao ano passado, viu, Casa Grande? A que mais chamou a atenção aqui na região de Presidente Prudente foram aí de uso de celular ao volante com mais de 640% de aumento com relação a 2020. Saltou aí de 19 ocorrências no ano passado para 141 este ano nesse feriadão aí prolongado. Em relação a ocorrências também de acidentes de trânsito com vítimas, foram duas mortes registradas aqui na região de Presidente Prudente, número que ficou zerado no ano passado. As autuações de um modo geral aí ultrapassagem em local proibido, houve uma pequena redução de 115 no ano passado para 100 este ano e a embriagueza ao volante também surpreendeu com um aumento de 560%. Passaram de 10 ocorrências em 2020 para 66 nesse feriado de agora e também as ocorrências por cinto de segurança tiveram uma leve redução de 299 para 283 aqui nas rodovias do Oeste Paulista. Já na região de Aracatuba, acidentes com vítimas, tanto leves quanto graves, foram registrados 16 ocorrências, embriaguez ao volante foram 32 flagrantes, ultrapassagens em local proibido, que segundo a polícia, representa um grande número de acidentes também, foram 57 ocorrências, celular ao volante 8 flagrantes, aliás, não uso do cinto de segurança, 138 registros e já na região de Aracatuba não houve mortes registradas nesse feriado. Agora, vamos lá para a região de Rio Preto para a gente dar os números aqui. Nos cinco dias da operação foram 30 acidentes, 20 com vítimas leves, 5 vítimas graves e uma morte registrada nas rodovias da região de Rio Preto. E também 595 autuações por falta do uso do cinto de segurança. Polícia reforçando sempre os cuidados aí nessas fiscalizações para garantir a segurança no trânsito, mas ainda assim, este ano, em todo o estado de São Paulo, foram aplicadas aí mais de 58 mil e 800 multas, motoristas que desrespeitaram as leis de trânsito. Só uma ressalva que a polícia rodoviária também colocou nesse balanço desse ano, né? Que foram cinco dias de feriadão, um dia a mais que no ano passado e esse ano também teve a particularidade da chuva, né? Que acaba aumentando ainda mais os riscos nas rodovias da região. Casa Grande. É, eu destaco a questão envolvendo o celular, viu gente? É muita gente dirigindo com o celular a volante, é muita gente com ali sempre de olho na mensagem que chega no WhatsApp. Então tem que ter muito cuidado justamente aí porque a gente sabe que o primeiro olhar que você dá ali, por mais rápido que possa parecer, pode ser aí algo realmente fatal nesse trânsito nosso que está cada vez mais violento. Obrigado, Nakato, por trazer o balanço aqui ao vivo para a gente. Obrigado, Nakato.